A preta, let's let's go Hoje é festinha e termina em bololo Let's let G-G-G-B-R G-G-B-R Gatinha do Onifam Ontem chamou no Instagram Vi o pretão na macau Resolução do iPhone O brilho das lentes que a moda é maçã Muitas pagando de fã Eu fumegando o gudão Eu fumegando o gudão Osturado, cara de bandido Ela já corre o risco e tira o sutião Na festa, elas confessam pra amiga Que nós bota forte, nós conta forte Vários malote, goza na cara da santa e das top E só na mente Manda as toneladas lá pro outro lado Se o papo é vários milhões Fug, trap, puta, já tá tudo pago Discriminado, tô de jacaré De giroflex, já mete o migué Destravessa puço, usa e abuse Hoje a renda tá forte, mulher Chique, guerreiro, já joga maleta Tá cheia de dólar e tem mais na gaveta Louca de droga e nós manda gojeta Pra loira, pra ruiva, pra japa e pra preta Let's let's go Hoje é festinha e termina em mololô Let's let's go Festa de bandido, bandida e vem canto Let's let's go Hoje é festinha e termina em mololô Let's let's go Festa de bandida, bandido e tem canto Tubarão roncando de vela zera blindada Gordinho, marrenta e ricosu em Gautimaia Mestre das coelhas, sócio da tia Kiara Cheque, machas, poreletes, gol na revoada Pegaram macete de ganhar dinheiro e fama Inovaram o ditado, quem tem jota vai a Roma De voucher pro shark pra poder andar na lancha Curte essa vibe que é a festinha das malandra Tá tudo mudada, ela só vai se for no Pix São Paulo, tamo e ade, melhor ir no Barra Vips Baile é safada, aqui é presença VIP Goza e se emociona nessa vida sem limite Hoje patriciana, nó vai no marral Hoje é za que nasce por cê ver as parafal Só no descontrole com os loucos da capital Se a PM encostar, nóis mete macho e vira e tchau E let's go, ordinho valioso Tô com o GPR bem louco no giro louco Gatinha bem pro baile que é funk periculoso Ouvindo o PH, continua um funk bem louco E buscar de um amor tranquilo, eu não achei Tinha sete na semana, de sete e três eu virei Fiz as contas das velina que o camarote eu lotei Só de dinastar do pampulo, na coroa do rei Que é da Lacoste, no pique zona norte Ela se instiga na picada, chaviante A essência do molecote, é Domingão é grau e corte Nas comunidade, gordo de malote Igual ria dos sete mares Eu vou viver pra ver Todos os meus enriquecer E eu não vou brecar enquanto isso não acontecer Tô com a exclusiva, é só quem trouxe foi meu mano Diretamente daquelas que não se vê por aí Let's, Paris, Suzy, Pats Sobe a favela rebolosa, que é dia de baile Funk na comunidade, é nós que fatia a vontade Da emboloteira, as bandida já vem pro faz Let's, let's, go Hoje é festinha e termina em bololo Let's, let's, go Feça de bandido, bandida e bem cantor Let's, let's, go Hoje é festinha e termina em bololo Let's, let's, go Feça de bandida, bandido e bem cantor Jovens milionários e as moleque empresário Que veio da favela Sem adversário chega até a sei lá Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni alguma Sacha Rosa e se toque em Riviera ou Ilha Bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós metem macho, é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra meter Mas sempre tô ocupado com outras no meu AP Nós que roleta na chave de SP Nesse chacata as pepeca das bebê É uma noite e não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco, let's, let's Salseiro de bandida, let's go As bandida só quer piques, não quer mais saber de amor Salseiro de bandida, let's go As bandida só quer piques, piques Três dias virado com três gatas diferentes Três quilos somando a dedeira o cordão pingente Três milha na conta só pra ser mais exigente Sempre debochando, pois tô três anos à frente É que essas bandida tem fetiche Só plou com rachiche Madame imperial Ela tem mais fogo do que Bic V Trampa lá no privacemente Neuralink, favelado original Dudo e peito colocado, fazenda de gado Tá meu celular, tá meu celular Só churrasco de wagyu, quer me viu, mentiu E a carne das pianha, nós vai amassar Let's, let's go Hoje é festinha e termina em bolulô Let's, let's go Festa de bandido, bandida e vem canto Let's, let's go Hoje é festinha e termina em bolulô Let's, let's go Festa de bandida, bandido e tem canto Let's, let's go Hoje é festinha e termina em bolulô Let's, let's go